Salam Aleko rapaziada, estou aqui para te mostrar como que a gente faz uma maneira muito rápida a transformação de uma foto normal para uma foto vetorizada de uma maneira bem personalizada assim vamos dizer utilizando o Photoshop e o Adobe Illustrator então deixa o teu like, se inscreve no canal e bora para o vídeo meu cupim eu trouxe essa minha foto aqui para o Photoshop pode ser qualquer foto né, eu vou dar algumas dicas importantes que você tem que fazer o ideal é que ela esteja separada do fundo então o que eu vou fazer aqui ó, vou duplicar com Ctrl J vou vir aqui em selecionar assunto aí no caso aqui essa minha foto ele vai selecionar a pessoa que eu quero fazer o ideal né, se tu não tem como selecionar com o assunto tu faz um recorte normal eu vou aplicar uma máscara apliquei uma máscara nessa daqui eu vou vir aqui ó, em imagem, ajustes e posterizar vou escolher ó, quanto mais para cá mais ser a foto então eu vou escolher aqui ó, vou escolher mais ou menos aqui o número de camadas, de níveis que eu quero né acho que aqui tá legal ó, vou dar um 9 aqui vou botar um OK fiz isso, agora eu vou vir aqui ó, filtro, desfoque, desfoque de superfície e aqui eu vou dar essa suavizada, daqui ó 23, 24, acho que ficou legal e vou dar um OK agora a gente vai de novo lá no imagem, ajustes vamos botar novamente o posterizar ele já criou ó, já meio que fez um miguelito de vetor pra mim eu vou dar um OK aqui ó, dei o OK, beleza agora lá no meu Illustrator eu vou criar um arquivo aqui pode ser um A4, pode ser o tamanho que quiser eu vou criar um A4 vou lá no meu Photoshop e vou arrastar ó, arrastei pra cá ó vou levar lá pra baixo ó, meu Illustrator trouxe aqui pro meu Illustrator o que que eu vou fazer agora? eu vou vir aqui ó, eu vou botar traçado de imagem eu vou clicar nele e vou botar aqui talvez acho que 16 cores e a gente vai fazer essa vetorização eu imagino que esse fundinho branco aqui não vai ter problema nenhum não, vamos ver se agora no deletar não vai dar problema vou botar pra expandir vou vir com a parinha branca vou clicar no branco aqui e vou deletar olha aí, já tá vetorizado de uma maneira muito simples muito rápida não é uma vetorização, um desenho, enfim mas é uma vetorização de foto pode vir depois aqui com a ferramenta A clica nas partes que tu quer trocar de cor tipo aqui ó, eu quero botar preto também então clico aqui no preto ah, esse amarelo aqui não tá legal vou pegar o vermelho que tá aqui pode ir ajeitando ou isso aqui pode servir de base pra tu fazer uma vetorização mais certinho das camadas né tu ia bloquear aqui ela ó, vai aumentar aqui no tamanho que tu quer bloqueia bloqueia não né vamos diminuir um pouco a opacidade ó, tu diminuiria a opacidade começaria aqui com as camadas uma por uma faz primeiro a cor preta depois faz a cor vermelho mais escuro a cor da pele e assim por diante mas é uma maneira bem simples onde tu utiliza o Photoshop e o Illustrator pra criar um tipo personalizado aí ó a foto era essa daqui ó deixa eu trazer pra cá pro Illustrator pra vocês visualizarem ó, uma foto vetorizadinha nosso modelo aí que eu peguei essa imagem no Pixels óbvio, depois tu pode ajustar aqui ó vem nas cores que tu quer consegue trocar ó quando tu consegue ir ajeitando essas cores espero que tenham gostado deixa aí tua sugestão de vídeo se tu tem alguma sugestão se tu gostou e é nóis tamo junto é os gurias guria e Salam Aleko meus bruxos Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho